Depois da estreia em Ribeirão Preto, agora é a vez de São Paulo receber o espetáculo Disney Live, festival musical do Mickey. Na produção, os sucessos da Disney são mixados em ritmos como rock, hip-hop e até country. O elenco inclui mais de 25 estrelas da Disney, entre eles Mickey, claro, Minnie, Pato Donald, Pateta, Sereia, Ariel, Aladdin, enfim. A atração fica até 4 de agosto na capital paulista, depois segue para o Rio de Janeiro e Porto Alegre.